O primeiro monotrilho feito no Brasil já está em fase de testes. Pela manhã aconteceu uma viagem experimental da linha 15 Prata, saindo da estação Oratório. Quando a linha estiver pronta, vai ligar as estações Ipiranga ao Hospital Cidade Tiradentes, reduzindo o tempo de viagem de 2 horas para 50 minutos. A repórter Luiz Sversucci está na estação Oratório e tem as informações. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos. Eu estou aqui na estação Oratório da futura linha 15 Prata. E hoje por aqui foi realizada, como você mesmo disse, essa viagem teste do primeiro trem que vai ligar aqui essa estação do Oratório, nesse primeiro trecho a princípio, até o pátio de manobras. Esse foi o percurso realizado hoje nessa viagem teste. Foi um trecho bem curto e que tem previsão de ser entregue a princípio em março. Essa linha será o primeiro monotrilho do Brasil com uma capacidade de transporte de pessoas muito grande, considerado o maior do mundo. Serão cerca de 48 mil passageiros por hora. E no final, essa linha vai ligar a estação Ipiranga até a estação Hospital Cidade Tiradentes. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Luiz, e pelas informações. Obrigada, Luiz, e pelas informações.